Pra quem não sabe, o turma do Pagode participou do Clube do Araújo, então a nossa amizade é antiga, né gente? E felicidade de participar de um momento especial. Esse cara, eu costumo dizer que é o mais pagodeiro entre os sertanejos. É você e o Marcos, do Marcos Ibilucci. Vocês dois são dois pagodeiros, assim. Eu adoro o Pagode, adoro você. E o Henrique e o Diego também, que os caras também são do Pagode. Ah, a rapaziada gosta do Pagode. Todo mundo gosta do Pagode, o brasileiro gosta do Pagode. Lá puderam participar do DVD, que coisa linda. Pois é, o Clube do Araújo foi um pouco disso, né? A mistura do Pagode com o sertanejo, com o futebol. São três paixões de todo brasileiro, né? E eu fico muito feliz. Galera, já são mais de 20 anos de turma do Pagode. Não é isso mesmo? É isso aí. Então aqui no telão tem uma foto lá do início de vocês. Ah, é? Cadê? Olha aí, velho. Meu Deus, olha lá, no busão, no girondo. É, no girondo. Olha só a capa da... Toda a galera do turma do Pagode que tá aí. Hoje os meninos não puderam vir, né? Sim. É que se vier todo mundo, tem que ficar alguns dos estúdios pra fora. Eu tô tirando a foto. Você tá tirando a foto? É verdade, eu tô te procurando, cara. Eu tô tirando a foto. A Fabiana aqui... Isso daí tem quanto tempo essa foto? Uns 18 anos? Não, essa foto ainda tem um pouco mais. Tem um pouquinho mais. Deve ter uns 21 anos. Tem 20 e pouquinho. Cara, vocês tão jogando Playstation 1 ali, ó. É, exato. Tá vendo lá, ó? E esse ônibus é o legal que a gente lembra direitinho que foi o que a gente foi viajar pra Goiânia, cara. Ele quebrou. Quebrou. Ele quebrou. A gente não chegou, tipo assim, a tempo de ir pro hotel. E tomou um banho de gato assim. Foi direto. E a primeira puxou. Que massa, velho. É. E São Paulo... E São Paulo ganhando mais de umas 12 horas de viagem. 14. E a gente já dava sem camisa não porque tava calor, né? Porque o busão não tinha condicionado, era o que tinha que ir. Ah, mas jogando um play. Ah, não. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Como faz pro casamento de oito pessoas dar tão certo? Tem que ser todo mundo corintiano? Pô, seria uma boa, né? Mas tem um palmeirense lá. Só tem um palmeirense, né? Querido ao Tiagão, deixar um grande abraço pra ele. Mas a gente brinca com o negócio de time, mas eu acho que a gente se respeita demais. A gente tem um conhecimento assim. A gente se conhece muito bem. Então, pra oito cabeças pensarem iguais, vai ser quase que impossível. Mas a gente acha um modo que todos que possam opinar, mesmo que quando você dá uma opinião que não vai ser a que vai prevalecer, você saber lidar com aquele resultado. Então a gente trabalha meio que na democracia e se respeitando muito. Mas também tem que ter muita confiança, né? Confiar às vezes no filhinho do outro. Ah, sim. Isso aí a gente tem que ter, mano. Mas acho que com o tempo a gente acaba criando. É uma coisa que vem natural, né? Porque, pô, mais de 20 anos, se eu olhando na cara do cara, tipo, fazendo tudo pra que dê certo, a carreira, enfim. Correria, né, cara? Eu acho que vem natural. Caramelo, eu queria saber, assim, ó. Quero ver se você se arrisca a dizer, nesse tempo todo de carreira, qual foi a música que mais te marcou do Turma do Pagode? Que mais me marcou e mais me marcou do Turma do Pagode? Eu acho que posso falar por mim. Por você, por você. É, por mim. Eu acho que Camisa 10 foi uma música que marcou. Por quê? Ela foi uma virada de chave. Eu acho que a nossa carreira até Camisa 10, ela foi de uma forma. E aí depois que Camisa 10 entrou na nossa vida, na nossa carreira, né? E, pô, tocou no Brasil inteiro. Foi um fenômeno. Acho que a carreira da gente deu uma guinada diferente. Divisor de águas, assim. Divisor de águas. A gente começou a ir pra TV, começou a fazer programas que a gente não fazia na TV. Legal, cara. Começou a conhecer pessoas que a gente não conhecia e que já sabiam a música, começaram a cantar a música. Então, acho que Camisa 10 foi... Eu acho que a maioria vai concordar comigo, que foi um divisor de águas, assim. Aí acaba marcando, né? Pois é. Todo mundo tem uma música preferida do Turma do Pagode. Eu também tenho a minha música preferida do Turma do Pagode. E será que vocês aí de casa vão conseguir descobrir qual é? A gente vai cantar essa música junto lá no final do programa. No final. Mas eu quero ver quem adivinha. Manda pra gente com a hashtag TVZ Felipe Araújo. E quem twittar mais com a resposta correta, a gente vai aparecer aqui no telão. E vou dar uma dica pra vocês. A música fala de amor proibido, escondido e é inspirada na história que o Lays viveu. É sério isso, cara? É. Se eu contar, o pessoal vai saber. Então eu não posso estragar a surpresa. Então é melhor você não contar, não. Mas é uma coisa que não só eu, mas muita gente já passou por isso. Com certeza. Só que eu tive coragem de falar.